. . . . . . . . . Não é bom, não é bom, não é bom. Aí depois... Não foda com ela, hein? Mas primeiro falo com ela. Não, o viado que acha que eu cheguei mais gordo. Vai mostrar o Facebook e vai ter que meu namorado é brasileiro. Capoeirista, meu namorado é capoeirista. Eu cheguei mais gordo. A menina é um do seu cara, né? Cheguei do lado, cheguei do lado. É, é. É, é. Viagem, mas eu tô 2 km dela. Apesar que não tô com Bariloche agora. É? É, eu cheguei dele, hein? Vai lá! Que eu não procuro. Nem que eu nem tava lá na hora. Já tava dormindo. Capoeirista que fez o silêncio da posa Ficou de indonizar, tava todo virar com a cara. Não pega nada! Eu tô imitando a bichinha. Se eu tô fazendo muito barulho aí, eu vou botar todo mundo trancado lá no clubal. Porque a mina da pizza tá no clubal, né? Sei lá, a mina da pizza lá. A palavra tem que ser 2 meninos e 2 meninos. Pega a mulher. 2 meninos e 2 meninos e 2 meninos. E aí, todo mundo tomou o que? Soco! E aí, vai pra o olho? E aí, vai pra o olho?